Música Jornal Tribunal da Região aqui com o Prefeito Reydan Durante aqui o campeonato de futebol Participando aqui o município de Curumatá Naturalmente aqui encabeçando esta fase de melhoramento aí Onde nós temos o Prefeito Reydan Está à frente do Poder Executivo Local Reydan, nos fala aqui sobre o esporte, o lazer Sobre as questões administrativas aqui deste município Em primeiro lugar, a tribuna não esteve aqui presente ontem Mas ontem o evento, um grande evento Era a primeira fase do campeonato, terminou ontem Em torno de 2.500, 3.000 pessoas aqui no evento Muito bom o esporte Hoje está acontecendo aqui a final da segunda divisão Terminou aqui no tempo normal 2x2, Serra Azul e Covas Agora será nos pênaltis E o esporte, como todo mundo espera aqui em Curumatá Que seja melhorado a 100% Já a expectativa de grande melhora aqui deste estádio aqui Estava abandonado e fizemos aqui uma grande revolução aqui E graças a Deus teve essas duas finais aqui Que era um sonho de todos os Curumatáenses Era que essa final fosse aqui e realizamos todo esse grande sonho E teremos também um grande esporte aqui Que é a vaquejada que acontecerá também no mês de junho Primeiro, dois, três de junho Que é outro esporte que o povo de Curumatá também gosta É tradição na região, assim como o futebol Prefeito, quer dizer que aqui é um campeonato municipal? Um campeonato municipal Com três mil reais Três mil e quatrocentos reais uma equipe O segundo, dois mil reais uma equipe O terceiro, mil e duzentos e uma equipe também E o quarto lugar, seiscentos reais Já estamos aí iniciando Nós vamos iniciar o próximo campeonato já agora no mês de fevereiro De março, aliás E temos aí a primeira fase Que é a primeira divisão do campeonato Em torno de dez mil reais a premiação O primeiro lugar deverá ser em torno de mais ou menos quatro mil e quinhentos E sucessivamente até o quarto colocado aqui nesse estádio O intuito da gente é que esse estádio seja gramado Que o projeto era ser grama Mas infelizmente alguns fatos não pôde ser concretizado Da maneira que era o projeto, que era pela Caixa Econômica Mas nós estamos viabilizando aí No intuito, logo no futuro, de fazer isso com a equipe próprio A gente está vendo aí, inclusive, que você está com poucos dias aí à frente do Poder Executivo E que está se empenhando o máximo aí no sentido de viabilizar as coisas Tanto no esporte, como no lazer, como na infraestrutura A gente está vendo aí as ruas sendo recauchutadas aí Melhorando a pavimentação de qualquer maneira É um trabalho rápido Porém, na verdade, o esforço está sendo demonstrado Com certeza E que poderá surtir efeito naturalmente Prevendo aí o seu futuro político Futuro político do prefeito Reydan E também o futuro administrativo deste município Quer dizer, possibilitando aí melhorias em todos os âmbitos Não é isso? Com certeza A gente está... Pegamos aí o município É realmente uma fase difícil Ou seja, três anos aí nessa alternância de poder aí E chegamos aí à prefeitura Com o investimento ter sido atrasado E serviço ter sido atrasado E entramos no mês de janeiro aí Fim de dezembro sem dever a nenhum funcionário E na medida do possível Estamos viabilizando aí a questão das ruas Que realmente está um calço Conseguimos aí junto com o governador aí A questão do calçamento E várias melhorias A gente está tentando buscar via governo do estado Um fato é que o município se encontra em nada de pleno Dificulta mais ainda a questão de convênio com o estado E com o governo federal Mas a gente está tentando ver A gente está tentando melhorar cada dia a nossa cidade É o que está valendo, na verdade, o seu esforço E que a gente espera que a comunidade sinta o seu empenho nesse sentido E que se coligue aí com você Porque com a força da comunidade é que o município anda Então você vai se estabilizando junto à comunidade É a comunidade criando gosto com o novo prefeito que tem E a coisa vai andar Hoje o que a gente espera é que a própria comunidade Ou seja, a população Venha também nos ajudar no sentido de melhorar E resgatar realmente nossa cidade Ou seja, um fato que nossa cidade passou por momentos difíceis Foi vinculada a várias matérias a nível nacional É uma cidade que realmente está em total dificuldade Mas nós estamos buscando cada dia a melhor qualidade de vida Para a nossa população Que é isso que eu espero A gente trabalhar em prol do povo E o povo também tem uma confiança na gente Por a gente também hoje fazer parte de uma grande amizade E todos os grupos aqui em Curimacá E trabalhar na verdade para desenvolver a população Aí está aí na área da saúde Agora dia 29 Vamos inaugurar aqui o SAMU Compramos também aí um Fiat Uno Para a Secretaria de Saúde Que o município quer comprar É isso Devido a várias dificuldades Mas controlamos esse cargo E melhoramos as escolas também aí Graças a Deus todos os professores estão empenhando suas funções A gente tem pedido várias, então todas as reuniões Que o pessoal nos ajude E isso está acontecendo A questão até da mereza escolar Que era um fato crítico nas escolas Nas escolas E é uma realidade hoje Começamos as aulas Sem ainda nem entrar o dinheiro da merenda Mas nas escolas Já existe merenda em todas as escolas Estamos mandando fazer as coisas Fazer acontecer E isso o pessoal está nos ajudando Tanto que o cartel do país Vai sair no esporte Está aí Um campeonato aí É um final brilhante aí Nós podemos fazer E ainda vamos fazer para melhorar E muito mais ainda O nosso município Ou seja, Curimacá Precisa de muito mais ainda Então as coisas tendem a melhorar A gente busca também o apoio dos nossos líderes maiores Que é o senador Welton Dias O deputado Marcelo Castro Gustavo Neiva E outros mais aí Como o doutor Avelino Neiva Que tem prestado um grande trabalho aqui no município E que também já se prontificou em ajudar A gente O doutor Helder Jacobina A CID A CID Também tem nos ajudado bastante lá em Teresina E buscar melhoria para Curimacá É isso aí, Reidão Que Deus ajude Que os tropeços que Curimacá Recebeu durante muito tempo aí Solavancos que vivem no município Sejam recuperados através de sua juventude Através de sua inteligência De seu dinamismo E que você seja realmente feliz A frente da execução Do poder executivo nesse município Ok? A gente aqui agradece a presença aqui de vocês Um fato também que eu tenho que ter esquecido aqui Vamos inaugurar aqui também uma companhia de polícia Que é aquele fato que o pessoal cobrava muito E, graças a Deus, juntamente com o Governador E com o Coronel Rubens Martins Que é o comandante da PM do Piauí Tem nos ajudado muito com relação à segurança aqui na nossa cidade Que o Banco do Brasil foi acertado por 5 vezes E hoje a segurança é um fato real necessitado Tendo apoio total do comando da PM do Piauí Tanto também do Governo do Estado É isso aí, é como a gente está falando aqui É catabi de todos os lados Porém a carruagem pode se afumar agora Porque você tem realmente garra para isso Você é um cara jovem E que tem boas intenções As intenções nossas, eu acredito que são as melhores possíveis aqui na nossa cidade Eu tenho 36 anos Minha família nasceu aqui em Curimata Minha família é pobre Mas a gente está buscando desenvolvimento para Curimata Nesse momento a gente busca entendimento com todo mundo Com toda a sociedade Muito obrigado pela sua participação no Jornal Tribuna da Região Um abraço e até a próxima Brasil 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 A torcida são milhões de treinadores Cada um já escalou a seleção O verde e o amarão são as cores Que a gente me dá no coração A galera vibra, canta, se agita O verde e o verde é ex-campeão Quero saudar aqui a todos os nossos jogadores aqui Em nome do nosso secretário Gilson E saudar também aqui em nome do nosso vice Antônio Júnior Todos os vereadores e secretários aqui presentes E dizer que vocês todos estão de parabéns Infelizmente só ganha um Não tem como todos ser vencedores Mas foi uma disputa maravilhosa, bonita As covas aí ganhou Eu vim falar na lei que as covas eram freguês do Serra Azul Mas eles mostraram hoje a diferença aí Mas todos estão de parabéns As covas campeã aí, o Serra Azul O Cruzeiro ali dos Gros Na frente do nosso amigo goleiro aí Vencedor E vamos, quero dizer a vocês Vamos começar agora em março O campeonato Tanto da primeira divisão Como a segunda Começará agora em março O secretário aqui já vai se mobilizar Com todos os presidentes dos clubes aí Para começar E vamos também Comprar o uniforme Para romper E desse evento A gente está no intuito aí Tanto a segunda Como a primeira divisão Ser o maior campeonato Já realizado aqui em Curimatar Certo? Para isso nós estamos se programando Já conversando aqui Com o nosso secretário Gilson Já autorizei ele a comprar 100 bolas Para não faltar bola Para dizer Não, não teve campeonato Por conta de bola Essas coisas Então nós vamos fazer a coisa Acontecer diferente Então o nosso campeonato Realmente vai ser um campeonato Bonito Um campeonato Que vai começar Agora em março E afinal Acontecerá dia 29 de outubro Que é o aniversário de Curimatar Então é isso aí Muito obrigado a todos Brasil Vai lá Brasil Mostra com nada A secretária não vai Começar a entrega das medalhas aqui Com a ordem que conhece com a gente Enérgia faz parte também Que vem a entrega das medalhas Por favor Mais algum secretário presente Por favor Vai aproximando Um jogador de cada vez 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 É mesmo de seleção É mesmo de seleção É mesmo de seleção É mesmo de seleção Eu vou formar um para tapachá Até que o juiz atrapalou A foto é para a seleção Nosso cara que prepara o seu chute fatal